São casos que cortam o coração de qualquer ser humano. Uma maldade que ninguém espera viver. Você acha que nunca vai chegar na sua casa. Essa situação, sabe o que acontece, né? Mas você nunca acha que vai chegar na sua casa. Um ser indefeso, incapaz de se cuidar ou de se proteger. A criança é a parte mais fraca em qualquer relação. Hematomas estes recentes, antigos, hematomas recentíssimos, como disse o próprio médico perito, e com isso a gente passou a oferecer esses cuidados necessários para a criança nesse atendimento da saúde. O Disque 100 é um dos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E através deste canal, só no primeiro semestre deste ano, chegaram 50.098 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Neste cenário, o inimigo mora ao lado, ou melhor, dentro da mesma casa. A maioria das violações é praticada por pessoas próximas ao convívio familiar. É a mãe quem aparece como sendo a principal violadora, com 15.285 denúncias, seguido pelo pai, padrasto ou madrasta e outros familiares. Os relatos feitos são, em grande parte, de denúncias anônimas. Em Goiás, dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que em 2019 foram 3.894 denúncias de maus-tratos e lesão corporal. E em 2020, esse número caiu consideravelmente para 2.801 denúncias. De janeiro a junho deste ano, foram 1.406 registros. Nós não podemos comemorar esses dados. O que a gente tem em mãos são dados estatísticos de quantidade de redução de número de pessoas que procuraram delegacias. Se pararmos para pensar o ano de 2019, um ano que não estávamos em pandemia, com tudo funcionando normalmente, e nós em 2020, a partir de março ali, começou a pandemia. Então, nós tivemos essas crianças com dificuldade de chegarem a escolas, que fecharam a familiares que não se aproximavam por conta do medo da transmissão da doença. Os crimes mais comuns contra as crianças são maus-tratos, lesão corporal e violência psicológica e sexual. Na semana passada, em Mara Rosa, um padrasto foi preso suspeito de estuprar a enteada de 9 anos e a própria filha de apenas 11 meses. A mãe também foi presa, já que, segundo a polícia, ela tinha conhecimento sobre os abusos e não fez nada. A polícia soube dos crimes através de uma denúncia anônima. Criança mudou de comportamento, tem alguma coisa. Você tem uma criança muito extrovertida, essa criança começa a ficar muito quieta, tem alguma coisa. Criança muito quieta, começou a ficar muito extrovertida, quebrar as coisas, não seguir regras, tem alguma coisa. E isso é de um dia para o outro que acontece. Então, é ficar atento todos os dias. É importante todos estarem atentos não só a esses sinais. Segundo a psicóloga, que trabalha na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, os pais devem orientar muito bem os filhos. O abuso sexual não começa do nada. Na violência sexual, a pessoa vai imprimir a proximidade com a criança pelo toque. Então, ele não começa pelas genitárias, ele começa com o toque em qualquer parte do corpo. Ensinar a criança a não receber nenhum tipo de toque. Tão horrorosa quanto o crime é a atitude de quem se cala diante dele. E na maioria de casos de maus tratos ou lesão corporal, a omissão de pessoas próximas é uma realidade. Não é à toa que para se cumprir o ECA, é preciso uma verdadeira união de forças entre polícias, civil, militar, juizado da infância e juventude, conselhos tutelares e escolas. E qualquer pessoa de bem pode ajudar nesse sentido, estando ciente que não é invasão de privacidade a nenhuma família quando a intenção é proteger a criança. A gente espera, assim, que agora as pessoas voltem ao normal, voltem a denunciar, porque a função preventiva da repressão do crime é muito grande. Então, a gente tem que ter o crime contado para nós, para que a gente possa ir atrás dessa repressão, para que outras pessoas não pratiquem.